Alô meu povão brasileiro, é o remix sertanejo, a festa do rodeio, um abração carinhoso também ao povão apaixonado do meu quarto grosso do sul. Alô Minas Gerais, alô meu povo goiano, a guria do Rio Grande do Sul, pé vermelho e o meu povão do estado de São Paulo, meu carinho. Alô meu povo, chegando aqui o meu cavalo refugou, deu quatro pulos pra trás e quase me derrubou, o remix sertanejo vinha anunciando, é o Marco Brasil que chegou. Alô meu povo, chegando aqui o meu cavalo refugou, deu quatro pulos pra trás e quase me derrubou, eu preciso de amor. Eu preciso é ser amado, o que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais, do que andar pelas calçadas, a procura de um olhar, de um corpo pra sonhar, uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Sol que nasce atrás dos montes, não clareia a minha estrada. Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia, tem que ser todo dia, tem que ser todo dia, tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia, tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer. Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou, vou toando na paixão Não, não sei onde vou chegar E será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender E no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Louco Assim é que eu fico ao seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas tem como te prender Bobeira de amor Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente terminar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Bobeira de amor é uma chama Bobeira de amor é uma chama